A procura de zagueiros, o Inter tem interesse em Bruno Mendes, aquele mesmo que passou pelo Meira Rio e voltou pro Corinthians no ano passado. Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Vem comigo! Diz uma coisa, tu quer ser meu colega de profissão? Tu quer trabalhar do lado de cá do balcão com jornalismo esportivo? Então eu vou te dar uma dica valiosa. O caminho das pedras, a chance de ouro, tá no curso Jornalismo e Futebol do Futebol Interativo que é parceiro aqui do canal. Lá você vai encontrar contato com profissionais da área das mais diversas atuações seja na imprensa, seja na assessoria de imprensa e mais. Olha só, você sai com duas semanas de estágio garantido em um clube de futebol de uma lista de parceiros que o Futebol Interativo tem espalhados pelo Brasil todo. Quer saber mais? Gostou? Então te liga no link que vai estar na descrição desse vídeo. Clica lá e pega a tua chance. Te abraça. Vem comigo. Vem pro lado de cá do balcão. Vem pro jornalismo esportivo no curso do Futebol Interativo. Fala aí meu povo. Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal. Já te inscreve aqui no canal, me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Porque eu sei que você gosta e o assunto é mercado da bola. O Internacional está atrás de zagueiros. Eu vou te contar primeiro o porquê e depois falar desse interesse no Bruno Mendes que foi divulgado pelo colega Lucas Collar. Começando pelas razões pelas quais o Inter quer zagueiros. Bom, tem uma imediata e uma a longo prazo. Imediatamente é a substituição ao Kaique Rocha, que deixou o Internacional e está no Atlético Paranaense. O Kaique não vinha jogando, é verdade, mas a presença dele garantia que se o Inter precisasse tinha mais um jogador da função. A saída deixou uma lacuna no elenco, principalmente em quantidade, mas também em qualidade, já que o Inter pode precisar de um jogador pra atuar com alguma regularidade. A longo prazo tem também a situação da possível saída do Vitão no meio do ano, porque o Inter aguarda a FIFA, inclusive questionou a entidade sobre a permanência da regulamentação do conflito entre Ucrânia e Rússia pra saber se os clubes ucranianos vão seguir com contratos dos jogadores de outros países suspensos. Se o Vitão vai poder seguir sendo emprestado ao Inter com alguma facilidade. O Vitão já disse que quer ficar, mas nesse caso pode ser que esse regramento caia, apesar do conflito ter continuado, da guerra não ter acabado, esse regramento pode cair. Daí o Inter não vai conseguir a permanência do Vitão, porque tem muitos concorrentes na Europa com uma condição financeira muito superior ao Internacional, que podem pagar um valor muito mais elevado por esse jogador e já manifestaram interesse. Essa é a razão a longo prazo, a possível saída do Vitão. A curto prazo, a situação do Kaique Rocha. Bem, sobre o Bruno Mendes, o Inter tem interesse na contratação desse jogador porque vê nele, além de toda a qualidade que ele já demonstrou com a camisa do Inter, um ativo pro futuro. O Bruno, apesar daquela cara de acabadinho dele, né? Ele tem só 23 anos. Quem sou eu pra falar que alguém tá acabadinho? Ele tem só 23 anos e pode ainda ter alguma revenda na carreira. Os direitos dele pertencem ao Corinthians e o contrato, presta atenção, vai apenas até o final do ano. O Inter pode oferecer, no meio do ano, um pré-contrato pra ele, contratar ele só pra 2024, mas o desejo do Colorado é firmar a contratação agora. Tem que abrir negociação com o Corinthians. O que o Inter já fez? O Inter já entrou em contato com o empresário do Bruno Mendes pra saber do interesse dele, pra saber se ele gostaria de voltar, pra saber se existe essa possibilidade. O empresário espera os próximos passos, um contato mais firme, uma oferta oficial, algo que ainda não aconteceu. Mas vamos lembrar que o Bruno Mendes, antes de voltar pro Corinthians, ele fez tudo o que podia pra ficar no Inter. Ele era um cara totalmente identificado com o clube, ele era um cara que participava de ação social, que vestia mesmo a camisa do Inter, que gostava de atuar na equipe do Beira-Rio. Então imagino eu que o desejo dele não vai ser problema. O problema vai ser, mais uma vez, negociar com o Corinthians, que da outra vez não facilitou em nada a permanência dele, fez jogo duro e levou o Bruno Mendes de volta pra São Paulo. Essa é a situação. Agora tem que partir pra uma oferta oficial, saber mais de valores, de condições. E eu te adianto uma coisa. O Corinthians não tem desejo de emprestar o jogador. Pro Bruno Mendes voltar ao Inter vai ter que ser comprado, vai ter que ser investimento, vai ter que pingar dinheiro na conta do timão. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Dito isso, agora com a volta do nosso monitor, eu quero só agradecer a tua presença mais uma vez aqui no canal. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo pra você. Clica no vídeo que tá aparecendo aí na tua tela. Eu nunca sei se ele vem aqui ou aqui. Enfim, tá aí aparecendo o vídeo na tua tela. Dá uma olhada nos links lá na descrição do vídeo. Aproveita as ofertas de curso do Futebol Interativo e segue aqui comigo. Tchau!